Estamos aqui na SMCCU, onde viemos conversar com o secretário Ivan Vilela sobre a construção de um novo shopping que está vindo para Maceió. Na realidade, o investimento total, eles estimam em torno de quase 500 milhões de reais. O investimento do shopping em torno de 300 milhões. E a expectativa é de que, liberada essa parte de licenças ambientais, que eles possam começar em torno de 90, 120 dias. Essa é a expectativa, não só da Prefeitura, mas acho que de toda a população que espera para o empreendimento desse modo. O grupo é um grupo renomado, a gente sabe muito bem do potencial do grupo, até mesmo porque eles são detentores do maior shopping do Brasil, que é o Barra Shop do Rio de Janeiro. E estão vindo para cá, para Alagoas, numa situação de que enxergaram aqui um novo comércio, um novo centro de desenvolvimento. E a expectativa é a melhor possível. O shopping tem uma característica diferente pelo projeto apresentado, que, por exemplo, os restaurantes, eles vão funcionar até as 10 da noite, atendendo a parte interna e externa. E a partir das 10, eles fecham o shopping, mas os restaurantes podem continuar até 1, 2 horas da manhã, atendendo o público externo. Então, são algumas situações novas que eles estão trazendo para cá. O arquiteto é um arquiteto renomado, é um cara que tem shopping não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é o doutor André Sá. É um baiano que já construiu shopping pelo mundo inteiro e assina esse projeto, que é bastante interessante tomar shopping, porque entendemos que a cidade com mais de um milhão de habitantes já necessita também oferecer novos serviços e equipamentos para a população da capital dos Alagoas. O grupo é formado pelo Barra Shop do Rio de Janeiro, que é o grupo Multiplan. E existe um grupo de investimentos, que é o grupo Aliança, que está por trás, vamos dizer, da parte financeira desse investimento aqui no Nordeste. Para você ter ideia, o grupo Aliança abriu agora na Bolsa de Valores o mercado aberto a compra de ações para esse investimento que eles estão fazendo aqui. E a expectativa é a melhor possível, porque realmente eles estão, pela primeira vez, expandindo os negócios deles no Brasil. Ele já tem no centro-sul boa parte do investimento, mas aqui no Norte e Nordeste é o primeiro investimento que eles estão fazendo e abriram isso na Bolsa de Valores. E já me deram a primeira informação que nos três primeiros dias isso foi bastante positivo, esse número de vendas de ações. A participação da Prefeitura foi um pedido pessoal do Prefeito para que a gente tocasse isso com bastante carinho e com a maior velocidade possível, para que não atrapalhasse nenhum cronograma desses investidores aqui no nosso município. O fundamental de tudo isso é que a gente preserve o meio ambiente. Nós vivemos em uma capital que, de fato, a gente tem que ter essa visão voltada para essa situação, mas que não atrapalhasse absolutamente nada o trâmite normal desses processos. Eu falo do processo, por exemplo, da SMCC, o que é que nos cabe? Avaliar todo o processo de construção, ver se eles estão dentro dos padrões dos zoneamentos onde é permitido construir, não é permitido construir. E tudo isso está sendo feito por nós. A Secretaria do Meio Ambiente tem o cuidado com essa movimentação de terra, porque, afinal de contas, é uma área que é bastante íngreme. E o projeto se adequa a essa situação. A expectativa é que tudo corra com tempo para que eles comecem logo a fazer essa movimentação de terra e, naturalmente, depois do processo de construção. O Recóper Online O Recóper Online